Hospital Doutor Mais, em Petrolina, um jeito diferenciado de cuidar das pessoas, de cuidar das famílias. E você vai ver nessa reportagem, nessa matéria, a história linda dessa instituição de saúde, sediada aqui em Petrolina, que cuida, e cuida muito bem das famílias. O hospital está em ascensão, nós estamos prestando boa qualidade de serviço, o número de pessoas que nos procuram tem aumentado, a área inclusive de atuação. Agora, as dificuldades financeiras são muito grandes, porque no momento a gente atende apenas pacientes do SUS. E a remuneração do SUS, infelizmente, é absolutamente fora de propósito. Então a gente tem que correr atrás de outras fontes paralelas para nos socorrerem. Então a grande dificuldade nossa é financeira, mas em termos de conceito, de qualidade de serviço e de crescimento, nós estamos muito bem. Muito positivo, nós temos uma referência do ano passado, em que de um total de 1.600 pacientes, nós tivemos 8% de mortes, 32% de estabilização e 60% de cura. Então é considerado um índice perfeitamente satisfatório. O principal centro de atenção, em termos de atividade pessoal, é o hospital. Não tenho nenhuma outra atividade que faça frente ao hospital. Não tenho isso documentado, mas nós somos reconhecidos pelo Ministério como uma entidade especializada na área de Oncologia e temos consciência da qualidade dos serviços que estamos prestando. Então posso afirmar, sem ser uma afirmação formal, de que nós somos uma referência do Nordeste pela qualidade e pela quantidade de serviços que nós estamos prestando. Dinheiro. Dinheiro. Há, inclusive, um jargão que diz assim, câncer não mata, o que mata é falta de dinheiro. Então, se tivesse dinheiro, você faria muito mais? Teria condição de fazer mais do que nós estamos fazendo, ampliaríamos os leitos. Nós temos os leitos, alguns leitos já doados, não foram adquiridos, foram doados pela comunidade. E isso é um aspecto a ser ressaltado. A resposta da comunidade é altamente motivadora. As pessoas têm se sensibilizado, particularmente os empresários e a classe política. E isso é que nos permite crescer da maneira que nós estamos crescendo. A prefeitura tem sido um excelente parceiro e nós esperamos que daqui por diante possamos sensibilizar também o governo do Estado. O Ministério da Saúde, sobretudo através da influência de Fernando quando senador, inclusive nós estamos com a radioterapia em fase de implantação, foi uma conquista junto ao Ministério da Saúde. Estou finalizando essa minha visita aqui ao Hostal Dom Tomás em Petrolina. Números absurdamente positivos. Sai encantado. Agora, na certeza de chamar você para participar desse momento de solidariedade. O Hostal Dom Tomás em Petrolina precisa da sua ajuda, precisa da sua contribuição. Bora, participa, faça a sua parte.